Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal do S.1 E também pelo Facebook E agora olha só meu povo, hoje pela manhã um professor acabou sendo morto ali no bairro da Compensa Saindo para o trabalho A Bárbara Mitoso está ao vivo lá do local onde ele trabalhava Esse professor Bárbara, conta pra gente como é que aconteceu esse crime aí Olá Luiz, bom dia Bom dia pra você que acompanha o programa Anamira É isso mesmo Luiz, infelizmente né Um dia depois da comemoração do dia dos professores Esse professor da disciplina de física acabou sendo assassinado Quando estava saindo pra vir pra cá, pra essa escola na zona oeste da capital Onde ele trabalhava né, aqui no bairro Compensa E ele estava saindo de casa em sua motocicleta Inclusive iria levar a filha dele, uma adolescente de 17 anos pra escola Primeiro e depois viria para o trabalho E aí o que acontece? A filha dele, a adolescente, esqueceu algo dentro de casa Entrou e enquanto ela entrava na residência Um homem ainda não identificado Abordou Diego Lima de Araújo, de 36 anos né, a vítima E foi tentar puxar ali o cordão dele né A polícia trabalha na hipótese de latrocínio Porque segundo testemunhas aconteceu exatamente desse jeito Esse homem tentou puxar o cordão do professor Ele então acabou lutando né, tendo uma luta corporal E o assaltante disparou cerca de seis disparos Sendo que um atingiu na cabeça do professor Ele trabalhava exatamente nessa escola Que eu vou pedir pro Carlinho mostrar pra gente Aqui na escola Áurea Pinheiro Braga Que fica aqui na Compensa, no bairro Compensa Bem ao lado da sede do governo, Luiz Agora a escola né, a secretaria, a Seduc na verdade Ela emitiu aí uma nota de pesar Informando que lamentava muito o que teria ocorrido né O que ocorreu com esse professor Que inclusive era um professor temporário né Ele é concursado naquele concurso temporário Desde 2016, estava trabalhando nessa escola Desde fevereiro deste ano E inclusive as aulas foram suspensas né Em luto por esse professor de física Uma história muito triste né Luiz Porque realmente um cara, um trabalhador né Que estava saindo aí pra poder ganhar o pão de cada dia Pra sua família, indo deixar sua filha na escola E de repente se depara com essa situação Com esse assalto E aí a gente também ressalta a questão de Não reagir né, aos assaltos Porque realmente a gente nunca sabe Quando é uma arma de verdade Quando é uma arma de brinquedo Ou algo do tipo Luiz, volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Nossos sentimentos à família Logo após o dia dos professores Dia dos professores foi ontem E hoje pela manhã Um professor é morto de uma forma Covarde né Infelizmente questão de assalto E qual é o cidadão? Qual é o profissional? Qual é a pessoa que paga o seu imposto Que não vai querer lutar por aquilo que é seu Mas eu ressalto pra você Que está em casa Nunca Jamais Hipótese alguma Reage ao assalto Jamais Um cordão Um celular Vai valer mais do que a sua própria vida Jamais Jamais Né Nossos sentimentos à família Eu espero que Todos possam conseguir né Na verdade Arrumar forças Para encarar o dia a dia agora Sem o pai de família Inclusive a sua filha Né Que todos os dias Era deixado pelo pai na escola E acabou presenciando Essa situação E ainda tem gente E Luiz Carlos Que diz que o professor Recebe o suficiente Para viver né Que brincadeira meu povo É WhatsApp WhatsApp Traz bem pra cá aqui Ei Rui Mendes Coloca aqui o WhatsApp Bom dia Não quero me identificar Ontem fui assaltado no centro Na rua Miranda Leão Às 3 horas da tarde São os 5 vagabundos Que ficam assaltando as pessoas Em plena luz do dia Os funcionários das lojas Disseram que é todos os dias Que acontece isso Não é a primeira vez Que a gente recebe denúncia Do centro da cidade A gente sabe que tá um caos ali Tá um caos Infelizmente a polícia Do 24º 4º dip não Mas 24ª Cicom Né Na pessoa do Major Terto A gente sabe que é um trabalho excelente Que ele vem fazendo À frente ali Da 24ª Cicom Mas não é o suficiente Não tem o efetivo suficiente Né Não é mais perto não Tô recebendo Ah é rapaz O Terto tá no CPSU É subcomandante Então eu quero mandar um abraço Pra o Major Terto Que assumiu lá Né Mas a gente sabe Que as condições Que o efetivo Não é O quantitativo Eficiente Eficiente não Minha gente O quantitativo Necessário Pra tá trabalhando No centro da cidade Porque imagina meu amigo No centro da cidade Tem vários lojistas Tem vários comércios Tem uma população Que todos os dias Comparece ao centro da cidade A quantidade de gente ali Que precisa da segurança Né Nem sempre vai ser respondida Pela quantidade dos policiais Que trabalham Naquela região E a gente espera Que coisas melhores Possam acontecer E que esse tipo de crime Possa deixar de existir No centro da capital E que esses vagabundos Ó Possam ir pra debaixo da terra É o meu amigo Tá certo? É desse jeito É desse jeito Vai ser assim a partir de agora Tá certo? Eu vou sair da capital E vou direto Pro interior do Amazonas Porque lá em Santa Isabel Do Rio Negro Um homem foi preso Suspeito de ser o autor De ter furtado A Câmara Municipal Meu Deus do céu Pelo amor Já que sou salvo a terra O homem das cachoeiras Tem mais informações Olá, bom dia Luiz Bom dia pra você Que tá acompanhando O programa Na Mira Olha que audácia Que veio lá do município De Santa Isabel Do Rio Negro Um homem identificado Por Kilderi Araújo Alípio Entrou na Câmara Municipal De vereadores E furtou vários objetos Dos assessores parlamentares Além da Câmara Municipal A polícia chegou até o suspeito Depois de denúncias anônimas Com ele A polícia recuperou Notebooks Celulares E outros objetos Dali furtados Em depoimento da polícia Ele confessou Que entrou na Câmara Municipal E levou além desses objetos Outros também Segundo a polícia Um cabeleireiro Que não teve o nome revelado Para não atrapalhar As investigações Ele comprou Todos esses objetos Pelo preço Abaixo do mercado O que é Qualificado como Receptador Ele vai responder Em liberdade Já Kilderi Está preso Está preso no 76º DIP Em Santa Isabel Do Rio Negro A disposição da justiça Eu volto com você Aí no estúdio Cadê a segurança Da Câmara Municipal Minha gente Cadê os camaradas Para proteger Ali os nossos queridos Vereadores Cadê Eu nunca vi Um camarada Ter acesso A Câmara Municipal Entrar dessa forma Roubar E ir embora Na tranquilidade E ainda conseguir vender Rui Mendes Tu acha Quem consegue fazer isso Rui Mendes Como é que consegue Fazer isso aí Pelo amor de Deus Não tem como Não tem como meu povo Mas aconteceu Lá em Santa Isabel Do Rio Negro O camarada foi preso Vai pagar pelo que ele fez E eu espero que Apodreça atrás das grades Para aprender Que não é dessa forma Que as coisas são resolvidas Vamos sair de Santa Isabel Vamos subir o rio E parar lá em Quari Sabe por quê? Porque lá policiais Prenderam traficantes Durante uma operação Drogas e balança De precisão Foram apreendidos Durante essa ação Quem traz os detalhes É o Marcelo Bezerra Na tela do Namira Isso mesmo Luiz Como você falou aí No estúdio Os policiais militares Do 5º Batalhão de Polícia Do município de Quari Após uma operação Estava ali fazendo Todos os procedimentos Quando avistaram Essa dupla Que estava traficando Ali na feira da cidade Ali perto do porto E eles demonstraram Uma atitude suspeita Então os policiais Verificaram ali a denúncia Verificaram ali naquele momento E conseguiram prender Essa dupla Que estava ali Fazendo esse delito São eles Francisco Rosário de Paula Morador da comunidade Esperança E Valdinei Wagner da Silva Morador da rua Majoseca Os policiais Conseguiram apreender Uma porção de maconha Do tipo skank E também Uma balança de precisão Além de 92 reais Em espécie Os infratores Foram conduzidos E apresentados Na décima delegacia De polícia civil Em Quari Para os procedimentos Casa deles caíram E agora Eles aguardam A disposição Da justiça Eu volto com você Aí no estúdio Luiz Obrigado Marcelo Bezerra Ainda tem gente Que diz que em Quari Tá tudo tranquilo Tá tudo bem Tá tudo certo Aí mente Tô vendo E olha só minha gente Pra você ter noção A gente falou Há algum tempo aqui Sobre o bolo de maconha Né Daniel Barbosa Do traficante Que tava fazendo Uma festa de aniversário E tu acredita Que tá pegando moda agora? Tá pegando moda Agora o traficante Fazer aniversário Chama todo mundo Né E fica com a arma pro alto Ei parabéns Parabéns É minha gente Só que o aniversário Desse traficante Acabou depois Que os policiais Da ROCAM Chegaram no local Aí Chegaram sem ser convidados Mas os policiais começaram A participar da festa E lá perceberam Rui Mendes Que tinha gente armada Que tinha gente usando Entorpecente E tá um pouco mais alterado Tava animadinho demais Resultado Por isso a prendeu os caboclo Coloca aqui na tela do Namir Olha esse aniversário Ele acontecia Em uma casa de festas Na rua Maracanã No bairro Redenção Simplesmente Moradores Populares Ali da área Ligaram Fizeram uma denúncia Anônima Para informar Que estaria sendo ali Comemorado Estaria sendo comemorado O aniversário De um suposto Traficante da área Identificado como Lucas Silva Quando os policiais Chegaram no local Eles foram logo Cercando a área Tanto na frente Quanto atrás Dessa casa de eventos E entraram Se deparando Com pessoas armadas E usando drogas Inclusive Nas imagens É possível ver O tamanho De um cigarro De maconha Que eles estavam Fumando Ali naquela festa Seis pessoas Foram presas Foram encaminhadas Para o 12º Distrito Integrado De polícia E quem acabou Com a festa Foi a Rocam Foram localizadas Armas de fogo Cinco armas de fogo Ao todo Sendo três pistolas E dois 38 Mais entorpecente Mais o dinheiro Que foi oferecido A guarnição Para liberar O dono da festa Então vocês chegaram A serem abordados Ali com um suborno É isso? Quanto que ofereceram Para vocês Tenente? Sim Após fazermos a triagem O elemento Identificado como Luciano Chegou até Nós E ofertou A quantia de 13 mil reais E tenente Quando vocês entraram Ali tinham mais de 100 pessoas Ali nessa festa Inclusive Crianças Menores de idade Gestantes Enfim Tinha de tudo Nessa festa Sim Havia muita gente No local Entre homens e mulheres Crianças Mulheres gestantes Todas elas participando Do evento E a maioria delas Consumindo entorpecente Obrigada pelas informações Tenente Então olha só É isso A polícia acabou Aí então Com essa festa Desse suposto Traficante E dessas pessoas Que também Como o tenente Mesmo falou Já tem algum Já tinha algum Envolvimento aí Ou com tráfico de drogas Ou com roubo Pela capital amazonense Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Agora imagina meu povo A festinha Não convidaram a ROCAM E ainda tentaram Subornar os policiais Palmas para os policiais Da ROCAM Que não se vendem Mas que prestam Um serviço excelente A sociedade Agora Gisele Coloca pra mim Só o cigarro de maconha Olha o tamanho De cigarro de maconha Coloca aí Gisele Olha pra mim na tela aí O tamanho de cigarro Meu povo Você vê Olha o tamanho disso aqui O camarada tá voando assim Olha só o tamanho Isso daqui não é um cigarro de maconha Isso daqui é um charuto de maconha Meu povo Isso é um charuto de maconha Graças a Deus Os camaradas foram presos Vão responder agora Vão responder agora Com esse tipo de crime Se acham dono da parada Acabou pra vocês Vem pra cá Que tem denúncia aqui no WhatsApp Coloca aí Meu diretor Bom dia Não quero me identificar Aqui atrás do SPA do Galileia É uma boqueira Uma boqueira é? Ah pá Biqueira né Forte Com olheiro E segurança amado Ficam perto do campinho Ao lado do Kaique Que fica ao lado do SPA E da maternidade do Galileia Por favor nos ajudem O tráfico é intenso Muitos carros, motos Vindo comprar droga 24 horas Aqui ó Policiais da Força Tática Policiais aqui também Do Da ROCAM Que estiverem nos assistindo Tá aqui O endereço tudinho certinho A gente espera Rapaz Essa massa é gaiato né É a massa elas mais já Daqui a pouco eu chamo ela Não vou dar crédito pra ela não Olha só Querendo me acertar Com charuto de maconha E advogado hein Olha aí Que situação meu povo Minha gente Quero agradecer A sua audiência Você que me assistiu Nesta quarta Ainda tem Manaus do meu futuro Meu povo Deixa eu lembrar você Nós estamos na campanha Hashtag Manaus do meu futuro E você precisa participar Você deve participar Porque você é Manauara Tá certo? Como é que você faz? Você envia um vídeo pra cá 993276649 Dizendo seu nome Seu bairro E a Manaus Que você espera Para o seu futuro Tá todo mundo mandando Só falta você Coloca na tela A Manaus do meu futuro É a qualidade da infraestrutura Tá certo meu povo Obrigado pela audiência Eu fico devendo O Facebook hoje Que eu não mandei um abraço Mas porque meu celular Tá descarregado Só sou sobre bem Também uso o celular E as vezes descarrega Tá certo? Quero agradecer a sua participação E você que esteve comigo Desde as 10 Até as 11 horas da manhã Fique tranquilo Não faça nada de errado E entre pela sombra Porque você pode ser o próximo Aí Então E as vezes descarrega E as vezes descarrega E as vezes descarrega